Pra ver meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é a nossa correria Hoje eu levantei da fã, mandei meu café Peguei nas crianças, foi de camuia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer Um ventinho das crianças e um ódio da mulher O vento é só fé, só fé, só fé O vento é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O ventinho das crianças e um ódio da mulher O vento é só fé, só fé, só fé O vento é só fé, só fé, só fé Dá pra ver meu rosto nas águas sagradas daqui Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é a nossa correria Hoje eu levantei da fã, mandei meu café Peguei nas crianças, foi de camuia Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O ventinho das crianças e um ódio da mulher O vento é só fé, só fé, só fé O vento é só fé, só fé, só fé Desfiz-o de um dinheiro pra comprar um mer O vento é só fé, só fé, só fé O vento é só fé